Momentos difíceis são para ser superados, juntos, de mãos dadas, vocês poderão encontrar ainda as maiores adversidades nessa vida, mas com essa alegria que vocês têm, com esse amor sincero, juntos vocês vão transformar nesse sorriso, nessa alegria, nessa luz que você tem, o amor, simples assim. Música 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 Meu amor, difícil encontrar palavras para descrever o que sinto nesse momento. Você é tudo que eu sempre sonhei, somos tão parecidos, tão loucos, e esse seu jeito engraçado de ser, maluco, só me fez chamar ainda mais. A cada dificuldade que encontrávamos, saímos mais fortalecidos. Eu tenho certeza que você é a pessoa que eu escolhi para viver o resto da minha vida. E uma vez, você me disse que eu sabia se a gente poderia casar ou não, a gente teria que comer 5 quilos de sal. E como o bom engenheiro que sou, eu fiz a conta, dava 3 anos, passou um pouquinho, por causa da pandemia, mas estamos aqui. Te amo. Música Meu bem, eu acho que se eu tivesse que escolher as suas qualidades, eu não conseguiria acertar tanto. Você, pra mim, é perfeita. E eu te amo. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz. Música E eu tenho certeza que a gente vai ser feliz. E eu tenho certeza que a gente vai ser feliz.